Eita, tropa insana Ó, vou tá gravando vídeo da minha conta nova Como é, ele tá decidindo aqui o que eu tentei gravar antes e o vídeo não salvou Agora eu vou gravar tudo de novo, pá Mas é isso aí Ó, se você não é inscrito, se inscreva aí Eu deixo seu like num vídeo que vai ajudar muito Não vai demorar nem dois segundos, tropinha Agora eu vou começar o vídeo Ó, vou tá mostrando a minha conta aqui É uma conta que eu troquei com o Tzinho Cara, super de confiança Vou tá deixando Aqui a grande dele é na descrição Ó Começar pelo perfil É a conta antiga, antiga, pivete, ó Nível 73, 7 mil likes Perfilzinho Cadê? 2.40 28% de capa, é o racho É o racho de tropinha, conta errada Do 7 mil abates Solo, 6 mil abates Perfilzinho tá insano Agora vamos pra roupa, que é o que os caras gostam De roupa Eu não vou dizer que tem muita coisa não Porque tem mais Coisa de evento do que passe mesmo Passe antigo, tá ligado? Ó Tem uns bagulhinhos massos Não é tão gemada, mas Mas é uma conta boa Uma conta boa Tipo pra Quem gosta mesmo de nível Likes e tal Eu vou deixar essa conta aqui Gemada Uma das mais gemadas do Free Fire Vocês vão ver Não vou trocar ela Com ninguém Mas nunca Vou ficar com ela pra sempre Ó Tropinha Sim, ela tem 8 camisas de mestre Tá? Tô tentando pegar nessa temporada Só tá insano No caso dos hacks Mas fora isso Tá Tá mequizado Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Cadê? Cinco Seis Sete Oito Oito camisas de mestre Tropinha Essa camisa aqui Rara Não, eu não sei se é rara Acho que não Ela deu de login Então não é rara Oito camisas de mestre Insana De calça Eu não vou dizer que ela tem muita coisa não Queria mesmo uma calça angelical Disseram que ela ia voltar tudo Comprei até os bagulhinhos semanal Mensal Mas Ela não vai voltar tão cedo Ó De coisa que ela não é Muito gemada de roupa não Agora vamos pra coleção Pivete De avatar Fundo e tal Tem um monte Pivete Tem um monte Principalmente de mestre também Um, dois, três Quatro Tem esses aí Avatar Nossa senhora Daqui Tem muito Ó A B C D Tem muito Muito Ó Caixa de loot Caixa de loot É insano Não é tão insano não Tem pouca Eu que sou dramático Aqui ó Mochilinha São umas mochilinhas insanas Da aranha Vou usar ela Paraquedas Tem uns paraquedas Massas Esse daqui é raro Se não me engano Foi da beta Ou algum evento do começo Não sei Mas é raro De prancha Prancha que eu mais gosto É essa Mas eu não uso tanto Tô usando mais Do passo passado Essa daqui é insana De arma As armas Tem umas skins Daorinha Massinha ó P40 Eu não tenho tantos Vou começar a pegar As próximas incubadoras De MP Deixar essa conta aqui Top 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 Uma das mais rimadas Do Free Fire Tipo do Elgato Vou gastar pouco Mas Pouco Beleza De gelo Tem isso daqui 4 gelinho Não tem a massa Tá a massa Veículos Tem esses veículos Jipezinho Da Renegade Eita Tuk Tuk Insano Para dar fuga Dos platinhos Emotis Emotis Em massa Pivete Tem pouco Tem pouco Vou pegar os dias Próximos Recarga Que tá vindo Esse daqui Eu não sei De que é Então Deixar pra lá Tropa Se você gostou Deixa o seu like Zão insano Pivete Que vai ajudar Bastante Se inscreve No canal Também Que vai tá Voltando O vídeo Live Tudo 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 Tá jogando Com os inscritos Tudo vai tá Voltando Pivete E novidades Em breve Emuladorzinho Insano Tá ligado Só ficar ligado No canal Que coisa boa Tropinha Coisa boa Falou Tropa